E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro que acontece nesse 1º de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? No dia de ontem gravamos 100% de acertos aqui no canal, tanto nas tips quanto na dupla, acertamos tudo, por isso que é importante você deixar o seu feedback, o seu like, o seu comentário se você ganhou com os palpites do canal, compartilha com a galera também para ajudar a fortalecer, né? Estou voltando aqui aos poucos a gravar os vídeos de palpites, estava um tempo parado, então esse engajamento de vocês é importante para que o canal volte a crescer novamente Então, sem muita enrolação, como sempre, vamos lá para os palpites aqui de hoje, começando por Coritiba e Atlético Paranaense Clássico Paranaense, jogo difícil, é um jogo onde o Atlético Paranaense entra como favorito, apesar de jogar fora de casa, né? O Coritiba vem de uma sequência muito ruim, é o pior time do Campeonato Brasileiro hoje, né? 14 pontos conquistados apenas até agora, já são uma sequência de várias derrotas seguidas, mas é um jogo difícil, como eu falei, é um clássico paranaense, né? Eu acredito aí, analisando a média de gols feitos e sofridos, o Coritiba tem a pior defesa do campeonato, então acredito que seja um jogo para gols, né? Nós temos aí, ambas marcam, pagando 1,95, pagando 2, a depender do site de aposta, e também temos o acima de 1,5 com boas odds, 1,40, 1,50 mais ou menos Então, essa é a sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Acima de 1,5 no jogo do Coxa contra o Cap Depois nós vamos lá para Cruzeiro e América Mineiro, mais um clássico, dessa vez Clássico Mineiro E o Cruzeiro para essa partida vai jogar dentro de casa, né? Apesar que não tem um bom aproveitamento, mas para esse jogo o América Mineiro também não tem um bom aproveitamento como visitante É o pior visitante do Campeonato Brasileiro, é o Coelho Nenhuma vitória até então, em 11 jogos conseguiu um máximo de apenas 4 empates Já o Cruzeiro, dentro de sua casa, ele jogou ali 12 vezes, empatou 3, ou empatou 4 e venceu 3, né? Tem ali 13 pontos conquistados Para esse jogo, o América Mineiro tem vários desfalques, né? Vários jogadores suspensos Então, eu acredito que o Cruzeiro, com o mando de campo, possa levar a melhor e possa vencer essa partida Minha sugestão de aposta é vitória do Cruzeiro, beleza? Depois nós teremos aqui Santos contra Vasco Eu acho que é o jogo mais importante desse domingo Visto que as duas equipes estão muito próximas da tabela de classificação E esse jogo é decisivo, né? Para eles conseguirem escapar do rebaixamento É uma briga direta aqui O Vasco engatou uma sequência de 3 vitórias seguidas Conseguiu sair da zona Mas o Santos ainda está numa situação complicada Com 24 pontos São dois pontos de diferença em relação ao Santos O Santos com 24 e o Vasco com 26, né? Dois pontos em relação ao Vasco Então, é um jogo muito importante O Vasco aqui, né? Vai jogar fora de casa O Santos com o seu mando de campo E é um jogo difícil Mas, eu acredito no cenário para gols Também vejo aí uma média de gols entre as duas equipes muito boa Por isso que o acima de um e meio Com odds de um e 47, um e 50 mais ou menos É a sugestão que eu deixo para vocês Beleza? Então, jogo muito importante na briga contra o rebaixamento Diferente do próximo Que é Red Bull Bragantino contra o Palmeiras Esse é uma briga direta Porém, na parte de cima da tabela, né? O Bragantino, se vencer, ultrapassa o Palmeiras E o Palmeiras tem um jogo importante Aí no meio de semana contra o Boca Juniors O Bragantino tem um retorno de algumas peças importantes O Bragantino já soma aí, ó Cinco jogos sem perder E vai jogar dentro de casa com o apoio do seu torcido O Palmeiras vai jogar como visitante Já são três jogos sem vencer como visitante E o Palmeiras aí com o time meio mesclado Por conta do jogo importante aí no meio de semana Então, eu acredito que o Bragantino se aproveite disso Que já estava jogando bem Já teve um aproveitamento bom nos últimos jogos Tem um retorno de algumas peças importantes Enquanto que o Palmeiras tem um desfalque de alguns jogadores Então, o Bragantino pra vencer é a minha sugestão de aposta Inclusive, essa ode do Bragantino abriu muito alta Muita gente pensando que o Palmeiras ia com titulares Mas, provavelmente o Palmeiras vai com misto E essa ode do Palmeiras acabou subindo muito A ode do Bragantino acabou descendo muito Mas, no meu ponto de vista, ainda tem valor Beleza? Então, vamos lá pra dupla do dia Eu vou selecionar aqui os dois joguinhos que eu coloquei acima de um e meio Que é o jogo do Coritiba contra o Cap E também Santos contra Vasco Acima de um e meio nesses dois jogos É a dupla do dia de hoje E os palpites eu já comentei com vocês, né? Então, é isso, tamo junto E até o próximo vídeo de palpites aqui do canal